Agora eu quero te apresentar o Mongoose. O Mongoose é um módulo que te permite trabalhar com o MongoDB diretamente do Node. É um módulo extremamente popular e eu só não falo que ele é perfeito porque não existe nada perfeito na computação, mas é um módulo extremamente bom e muito mais simples do que o SQLize, ok? E ele também tem muito mais recursos do que o SQLize. Bom, assim como o SQLize, ele é um ORM, no caso ele é um ODM porque a gente está trabalhando com o Mongo e como a gente está trabalhando com o Mongo, ele é um ODM em vez de um ORM, tá? O SQLize é um ORM que mapeia o nosso banco de dados e o Mongoose é um ODM que mapeia os nossos documentos Mongo, tá? Basicamente isso. Bom, descendo aqui, você tem algumas informações. Eu estou na página do Mongoose, do NPM e eu posso, eu arrisco a falar para você que de 80% dos projetos Node, né? Para web, utilizam Mongoose. É um módulo muito popular. Olha só, se você olhar aqui nas estatísticas, você vai ver que apenas no último mês, tá? Houveram mais de um milhão de downloads do Mongoose, para você ter uma noção. E também, apenas ontem, né? Do dia que eu estou gravando esse vídeo, apenas ontem, houveram 70 mil, mais de 70 mil downloads. Então, é um módulo extremamente popular. Então, nessa aula eu vou te ensinar como se conectar a um banco de dados Mongo usando o Mongoose no Node. Então, para isso, eu vou simplesmente criar uma pasta aqui, que eu vou chamar de trabalhando com o Mongo, tá? E eu vou abrir essa pasta aqui no meu Visual Studio Code. Bom, eu também vou abrir o meu CMD, vou até essa pasta, então, CD Desktop, para ir até a minha área de trabalho. E depois, CD Trabalhando com o Mongo, para ele entrar nessa minha pasta aí, Trabalhando com o Mongo. Tá? Aqui dentro, eu vou instalar o Mongoose. Então, essa vai ser a parte do nosso projeto, e aqui dentro eu vou instalar o Mongoose. Para instalar o Mongoose, eu vou chamar o npm install-save-mongoose. E vou dar um Enter. Ele vai fazer o processo de instalação do Mongoose e das suas dependências. É bem rápido. E agora, vamos aprender a como trabalhar com o Mongoose. Bom, para isso, eu vou criar um arquivo aqui, que eu vou chamar de aprendendo.js. E aqui dentro, a gente vai aprender primeiramente a como se conectar a um banco de dados Mongo usando o Mongoose. Lembrando que o primeiro requisito para isso é que você esteja com o seu servidor Mongo aberto. Eu já estou com o meu servidor Mongo aberto, tá? Se você não se lembra, para abrir um servidor Mongo, apenas digite mongolde no terminal. Ele abre o servidor para a gente. E aqui dentro, a gente vai primeiramente criar uma constante para armazenar o Mongoose. Então, vamos dar um require Mongoose. E simplesmente, para se conectar a um banco Mongo, você vai fazer o seguinte. Mongoose.connect. Só isso. Olha que legal. E aqui, você vai passar o seguinte. Se lembra que para se conectar a uma SQL, a gente precisava passar qual banco de dados, qual a senha, qual o usuário, qual o host. Se lembra, né? Aqui no Mongo, a gente passa tudo através de uma espécie de URL. Então, olha só. É esse modelo aqui que você vai usar sempre para se conectar a um banco de dados Mongo. Você vai começar digitando MongoDB, dois pontos, barra, barra, tá? Opa, eu acho que é essa barra aqui. Não estou lembrado agora. É, essa é a barra invertida. Deixa eu dar uma olhada na documentação. É a barra, é a barra, é a barra deitada. Então, é dois pontos, barra, barra. É essa barra aqui, tá? Barra normal. Ok. Então, o MongoDB, e aqui você vai passar o seguinte, ó. A primeira coisa que você vai passar nessa URL é em qual endereço do seu servidor Mongo. Como nós sabemos, nós estamos rodando o nosso servidor Mongo no nosso próprio computador. Então, basta colocar aqui, ó, local host. Pronto. Só isso, o Mongoose já sabe que a gente quer se conectar ao Mongo que está rodando no nosso computador. Mas a gente precisa passar mais uma coisa, tá? Qual coisa? A gente precisa falar em qual banco de dados a gente quer se conectar. Porque é o seguinte, se você abrir aqui o seu Mongo, olha, por exemplo, e digitar aqui, ó, show databases. Opa, é databases. Show databases. Ele vai mostrar todos os bancos de dados que já existem. Por padrão, vem o banco admin, o banco config, o banco local, tá? Então, esse aqui é um comando Mongo. Legal. E aqui você vai falar pro Mongoose qual banco de dados você quer se conectar. Uma coisa legal do Mongo é que você não precisa criar antes o banco. Você pode inventar, por exemplo. Por exemplo, posso inventar qualquer coisa aqui, ó. Um banco qualquer. Por quê? Porque na hora que o meu Mongoose se conectar com o meu Mongo, ele já vai criar automaticamente um banco com esse nome. Mesmo que esse banco não exista, tá? Mas, caso você esteja curioso e queira saber, como é que você faz pra criar um banco diretamente aqui no Mongo? Simples. Você vai simplesmente usar o use e vai dar o nome que você quer. Por exemplo, se eu quiser criar um banco pra um blog, por exemplo. Use, ou melhor, um banco Mongoose, um banco Mongo, né, para uma loja, por exemplo. Então, use loja, quando eu der um show databases, ele mostra pra gente, tá? Opa, no caso, vou ter que voltar aqui, deixa eu sair. Deixa eu executar novamente. Tá aqui, ó. Ah, não. Não apareceu o banco que a gente criou, por quê? Porque ele ainda não tem nenhum registro, certo? Então, não aparece. Legal, porque é um banco vazio e aí o Mongo não mostra. Mas, é daquela forma lá que você cria um banco aqui dentro do Mongo, tá? Mas, basicamente, você pode colocar qualquer coisa aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Aprendendo, por exemplo. Então, o Mongoose vai gerar um banco de dados pra gente, Mongo, com esse nome. Quando ele se conectar. Então, esse aqui já é o suficiente pra ele se conectar, tá? É só isso mesmo. Legal. Só que agora é legal que a gente trate, né? Ou seja, se a conexão aconteceu com sucesso, eu quero que ele fale. Se houve algum erro na conexão, eu quero que ele também fale. Então, pra isso, a gente vai usar um den, né? E vai usar um cat. Agora, eu vou te dar uma dica. Um dos novos recursos do JavaScript moderno são as arrow functions. Como nós sabemos, o den e o cat, eles recebem uma função sempre, né? Só que é meio cansativo você ficar digitando esse nome function aqui, né? É bem cansativo. Então, a forma mais rápida e mais prática de você escrever uma função aqui dentro. Do den e do cat. Que é usando o novo recurso do JavaScript, que é o arrow function. Então, olha só. Você pode colocar isso aqui, ó. E, basicamente, o JavaScript entende que isso aqui é uma função. Legal, né? Então, isso aqui que você tá vendo, essa estrutura, é a mesma coisa do que essa estrutura aqui. Legal? É um dos novos recursos aí do JavaScript. Você pode optar por usar essa aqui ou usar a antiga. Não tem diferença nenhuma. A única diferença que tem é a prática, né? Então, vamos lá. Então, eu vou usar aqui um arrow function. E aqui, ó. Eu vou usar outro arrow function pro erro. Né? E caso aconteça algum erro, vou dar um console.log. Houve um erro ao se conectar ao MongoDB. E aqui, eu vou printar o erro. Tá? Ok. E caso aconteça com sucesso, eu vou simplesmente printar aqui na tela o seguinte. Conectado com sucesso. Ou melhor. MongoDB conectado. Agora, quando eu abrir aqui o Node, pra sair, né? Caso você esteja aqui dentro, pra sair do Mongo, basta apertar Ctrl C, tá? E ele sai. E agora, eu vou executar, por exemplo, o Node aprendendo .js, que é o nome do nosso arquivo que tá fazendo a conexão com o Mongo, tá? Então, eu vou abrir aqui esse cara, vou dar um Enter. E olha só, ele fala. MongoDB conectado. E essa mensagem, ela só é exibida quando a gente se conecta com sucesso ao Mongo. Por exemplo, se eu colocar um endereço que não existe aqui, e eu executar novamente o meu código, olha só. Ele fala, houve um erro ao se conectar ao MongoDB. E aqui ele fala direitinho qual foi o erro. Tá? No caso, deixa eu voltar aqui pro normal. Uma coisa legal que a gente pode fazer, é... Pra evitar qualquer tipo de erro no Mongo, é o seguinte, tá? É uma configuração adicional isso. Coloca uma vírgula aqui. Dentro dessa vírgula, você abre um objeto, o JavaScript, né? E aqui dentro você faz o seguinte, ó. Use mongoclient, e aqui você coloca true. Tá? Isso aqui vai evitar alguns errosinhos verde. Então, é sempre legal que você coloque essa configuração adicional. Outra coisa legal que você pode fazer, é colocar essa linha de código aqui em cima. Mongoose promise igual a global promise. Isso aqui também evita alguns erros de... Durante o processo de desenvolvimento de alguma aplicação. Então, é sempre legal você fazer a configuração do Mongoose exatamente dessa forma. Configurando o Mongoose. Então, sempre... Eu te recomendo que você faça isso, tá? Sempre, sempre, sempre... Utilize a... Sempre configure o Mongoose dessa forma. Exatamente dessa forma, tá? Se conectando ao seu banco de dados. Passando esse parâmetro aqui. Tá passando também essa linha aqui de cima. E também verificando quando aconteceu a conexão com sucesso ou quando aconteceu a conexão com falha. Tá bom? Então, é isso. Nessa aula você aprendeu como se conectar a um banco de dados usando o Mongoose. E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre como criar models aqui dentro do Mongoose. Vamos lá. Vamos lá.